Olá, chegamos a mais um programa de paladares. Continuamos no nosso desafio de usar apenas a frigideira como o instrumento principal dos nossos cozinhados. Hoje, tenho para vocês uma receita inovadora, um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados a confeccionar ou a comer noutros sítios mais apetitosos. Vamos fazer uma torta de alheira, toda ela cozinhada na frigideira. Podemos sim utilizar um lidificador para nos ajudar na sua confeccão. Isto se preferirem, caso não queiram, podem fazer tudo este preparado numa taça ou numa torrina que gostem e que possam usar. Fiquem connosco! Bata no lidificador todos os ingredientes. Aqueça uma frigideira com cerca de 25 cm e unte com uma colher de sopa de azeite. Espalhe metade da massa sobre a frigideira. Por cima, disponha a alheira e o queijo. Cubra com a restante massa. Cozinhe em fogo baixo até que fique completamente cozinhada a sua torta. Polilhe de queijo, ralado e sirva de seguida. E chegamos assim ao final de mais um programa de paladares. Hoje deixámos-vos esta torta deliciosa de alheira. Não é tão saudável quantas algumas receitas que já temos feito por cá, mas vale a pena experimentar. Façam-lhe aí em casa e vão ver que ali não se vão arrepender. E já sabem, cozinhem com gosto e tudo fica mais simples. Até ao próximo programa. Tchau, tchau, tchau.